Música Amado Senhor Jesus, amados irmãos, vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo Facebook Hoje foi o primeiro dia da grande cruzada de milagres Esteve conosco aqui presente o Pastor Sijem Onde foi uma noite de milagres Hoje nós fomos marcados pela palavra de Deus Não foi o Pastor Sijem? Fala um pouco mais dessa cruzada Primeiro que fomos impactados por essa palavra maravilhosa Graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus A todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho Onde hoje Deus poderosamente cai em toda a igreja de milagres Curas Tenho certeza que é um início de algo muito maior do que vem para frente Parabenizando toda a filha, os jovens, os judeões Parabenizando o Pastor Sijem E todos os irmãos que estão envolvidos Tenho certeza que ministros estão debaixo da poderosa oração dessa igreja E estarão vindo com muito de Deus para me pegar sobre esse altar aqui Nessa cruzada de milagres que está tendo aqui em favor da cidade de São Paulo Eu agradeço aqui como pastor De um outro ministério, mas sempre o mesmo Deus em nome de Jesus Amém, Pastor Carlos Você que está conduzindo esse trabalho junto com os demais pastores Faça convite para os nossos irmãos Que não vieram nessa quinta-feira Porém a partir de sábado vão continuar E vai até o dia, Pastor Carlos Isso tem ideia de aquilo Nós estamos indo até o dia 28 de março Com previsão para o mês de abril Entre eles estarão passando por aqui vários projetores Como o Pastor Sijem Que trouxe uma mensagem lá dos céus para nós Nessa noite aqui na terra Foi certeza, eu tenho certeza Que Deus pra hoje Entre eles estará passando por aqui O Pastor Aguinaldo que morreu e ressuscitou Esse eu conheço Esse é um testemunho tremendo Irmãos, se você tem uma noção O Pastor Aguinaldo Ele acordou dentro do microtério Dentro do microtério E quando foram fazer a abertura do tórax dele Foi o momento que ele despertou Então você é o nosso imobiliário Pastor Carlos, que dia que continuam essas perguntas? Quais são os dias e horários? Os dias e horários são Quinta e sábado Na quinta-feira estamos trabalhando A partir das 19 e 30 E no sábado a partir das 18 e 30 Já lembrando os irmãos Que sábado agora Sábado agora Vem aí o Pastor Anto Sorocá Que estão usados grandemente Pastor Anto Como tem usado o Pastor Sijem Muitos pastores que estavam passando por aqui Já faça o convite para os irmãos Que não percam Faça a sua caravana E venha para a cruzada de milagres E pra você que não pegue neste culto Veja as fotos aí passando então No seu monitor Fique na paz Nosso Senhor Jesus que Deus te abençoe Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital Amém Legenda por Sônia Ruberti